Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês, apesar da chuva, não é? Do dia mais friozinho aqui em Brasília. E hoje a gente vai falar sobre a pureza de coração, a pureza interior. Nosso estudo está então baseado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, bem-aventurados os que têm puro o coração. Tá bom? Para a gente iniciar, a gente vai ler uma mensagem do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, do livro Deus Conosco, e ela se chama Quando a Pureza Estiver Conosco. Emmanuel então nos ensina. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura, a infelicidade respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio, a infelicidade, que ainda lavram, que ainda existem no espírito daqueles que nos observam, que nos analisam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorasse em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal, o crescimento do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável, a lamentável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual, que normalmente é o egoísmo, jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons, e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância, que ainda estão sob a ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não congelará a boa vontade, e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos ligou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães, e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente, ou seja, sempre, o céu onde se encontram, e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Então, a mensagem, quando a pureza estiver conosco, o Emmanuel nos convida, então, para trabalhar essa pureza em todos os sentidos, em todos os aspectos. Bom, então vamos lá. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bom, pessoal, para falar sobre esse assunto, a gente poderia fazer um seminário de umas oito horas de duração, tá? Eu fiz até um compacto dele com umas três horas, lá em Bicas, está gravado já no YouTube, quem quiser conferir, tá? Bem-aventurados os puros de coração. E nesse seminário a gente aborda quem são os puros de coração, o que é ver a Deus, a importância do nosso pensamento, fatores que interferem no nosso pensamento, o esquecimento do passado, a auto-obsessão, quando a gente mesmo se castiga com os nossos pensamentos, o autoconhecimento, o auto-perdão e a libertação, tá? Foi o roteiro do seminário. Se vocês quiserem depois também acompanhar esse material, eles já estão gravados em seminários em quatro DVDs ou num CD e um pendrive de MP3, tá? O seminário sobre pensamento é o poder do pensamento, da vontade, da fé, da oração e das palavras. Cada poder desse aí é uma palestra. O autoconhecimento é um outro seminário, o autoconhecimento e iluminação interior, cerca de seis horas de duração. E o auto-perdão é um seminário e o auto-amor, felicidade e auto-perdão com cerca de seis horas também, tá bom? Todos eles estão disponíveis no YouTube, vocês podem procurar caso tenham interesse. Bom, então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo oitavo nós temos essa divisão, Bem-aventurados tem puro coração, é o título. Temos comentários de Kardec com os títulos Simplicidade e pureza de coração, Pecado por pensamento, adultério, Verdadeira pureza, mãos não lavadas, Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia, não é? Então ele traz trechos do Evangelho de Jesus e ele vai comentando, interpretando. E temos duas psicografias, chamadas Instruções dos Espíritos, em quase todos os capítulos a gente encontra, com títulos Deixai que venha a mim as criancinhas e bem-aventurados, ou seja, felizes os que têm fechado os olhos, tá? Não vai dar tempo da gente abordar todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai pensar algumas coisas mais importantes para o nosso estudo da noite e a gente pode, quando voltar aqui para falar sobre os demais, a gente aprofunda. Então vamos ver o que é que está escrito no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhe apresentavam, os que lhe apresentavam, Jesus vendo isso zangou-se. E Haroldo vai buscar a etimologia da palavra no grego, é a tradução correta, ele colocou como indignou-se na tradução dele, mas aí ele coloca lá na tradução como ficar irado, irritado e indignado. Então Jesus irava-se também, ele utilizava a sua energia agressiva da maneira correta, diferentemente da gente, não é? Porque a gente pode usar só a nossa energia agressiva para ofender quem nos está agredindo, nunca vale a pena. A gente pode utilizar a energia agressiva de maneira equivocada e suprimi-la, reprimi-la, e aí muitas vezes vamos adoecer com depressão, com AVCs, com infartos, gastritis, outros tipos de enfermidades psicossomáticas, e nós podemos canalizar a energia agressiva para a garra, para a determinação e para a coragem. Então os espíritos puros, eles canalizam a energia agressiva para essas qualidades. Os anjos têm que ter coragem, determinação, garra, como tinha Jesus, não é? Então ele chateou-se mesmo, ele ficou chateado. Então quando a gente falar que Jesus é o meigo rabi da Galiléia, tem que fazer uma observação, calma. Ele era o meigo quando ele estava falando com os arrependidos, com as pessoas humildes, com aquelas pessoas que não tinham o puro coração, mas que eram hipócritas, que eram fingidos, se posavam de santos, mas não eram, que prescreviam 613 mandamentos, ou seja, muitos deles ligados a rituais, a práticas exteriores. Jesus era muito duro com eles, ele não tinha nada de meigo naquela hora. Ele chamava-lhes, ai de vós, fariseus hipócritas, são semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus, vão chegar primeiro do que vocês, todos vão chegar, mas elas vão chegar primeiro. Compreende? Então, ele tinha dois discursos, dependendo do público a que ele falava. Quando ele fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado? Está falando para um fariseu também, certamente. Enquanto que Allan Kardec vai interpretar muito bem isso para a gente, dizendo, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. Então tem as recompensas, Jesus fala a Pedro, quando ele pergunta, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra, por amor de mim, ou do meu Evangelho, recebereis em cento, por cento, cem vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna, como está em Marcos 10. Então vejam que tem recompensa, o Espírito da Verdade também confirma, na mensagem, os obreiros do Senhor, ele vai falar, que os espíritas receberão, em cento, tudo aquilo que houverem esperado. Então tem recompensas maravilhosas também, está certo? Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impensais, porquanto o reino dos céus, é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus, como a criança, nele não entrará, e depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Ele aplicou o passe, fez o magnetismo nas crianças. Então vejam, Kardec vai utilizar essa tradução, que é de Saci. Algumas vezes ele vai usar a tradução de Ostenwald, ou outras traduções, mas ela traz exatamente o preceito correto, que não é o reino do céu, não é para as crianças, mas é para os que se assemelham às crianças. Porque a criança pode ser um espírito antigo, e muito atrapalhadinho ainda, pode ser um espírito atrasado. Agora, como as crianças, até a cerca aos sete anos de idade, elas estão com esquecimento do passado, tão profundo, que elas nem trazem ainda de volta a sua bagagem, a sua personalidade não está sendo demonstrada, por isso que a psicologia diz que a personalidade da criança se forma por volta dos sete, oito anos de idade, mas na verdade não é que se forma, é que ela retorna de uma vida passada, das vidas passadas. Então, ela vai aparentar toda criança, e ainda mais as crianças são lindas, toda criancinha pequena é linda, bebezinho é lindo, porque até a proporção da cabeça, do formato do corpo, a fofura, os olhinhos brilhantes, todo mundo se encanta pelas crianças. Elas, como são ainda ignorantes, no sentido de não ter conhecimento, são extremamente ingênuas, são extremamente simples, espontâneas, elas não pensam maldade, porque elas não conhecem maldade naquele estado ainda propriamente, como a gente vai aprendendo mais, lembrando mais como é que é a maldade, que a gente gosta de fazer, e elas então nos encantam. Então, Jesus pega um símbolo, que é a criança, para falar da pureza de coração, dizendo que é então relativa a simplicidade, a espontaneidade, a sinceridade, que as crianças normalmente demonstram para nós, está certo? Então, não é que sejam as crianças, porque tem criança atrapalhadinha, tem criança mais evoluída até que os pais, não quer dizer nada, o que importa é a evolução do espírito, que está encarnando naquele corpo, está joia? E por que Nazarene, que os espíritos fazem assim, por que Deus faz as crianças, tudo fofinha, lindinha, belíssimas? É para que elas conquistem os pais, para que não lhes falte o carinho, para que a gente tome conta delas direitinho, porque se a gente visse aquele menino, que depois dos sete anos, parece que muda muito, tem criança que muda muito, a gente olha assim, esse menino era tão bonzinho, agora está parecendo o cão, está parecendo o capiroto, mistura de capeta com garoto, está parecendo o capiroto, mas não é, é porque agora ele está se mostrando quem realmente ele é, é aquele espírito que está entre nós, mas se a gente conhecesse o capiroto desde recém-nascido, a gente não queria saber dele, a gente não iria ajudá-lo nos seus cuidados. Então, vamos ver que Haroldo Dutra Dias vai trazer a tradução que ele faz, é pois delas, é o reino de Deus, diretamente do grego, também em Lucas, essa passagem também está em Lucas 18, 16, na Almeida corrigida e fiel, está porque dos tais, ou seja, daqueles que se parecem, e na nova versão internacional, também está de uma maneira que a gente acredita mais correta, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças, está bom? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Bom, pessoal, para falar sobre humildade e orgulho, a gente vai precisar de pelo menos uma palestra só sobre orgulho, para a gente entender melhor, está certo? Simplicidade, vejam que simplicidade não é ser uma coisa simplória, é diferente ser simples do que ser simplória. Então, por exemplo, a lei de Deus, que são, na verdade, princípios, como a gente estuda no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, eles são princípios, a Haroldo Dutra Dias não esclarece, as leis, normalmente, elas têm limitações, vão ter exceções, então a gente não pode ser aquela pessoa bitolada na lei, o princípio ajuda a gente a nunca errar, a gente fazer sempre um juízo mais adequado. Então, a pessoa que é simples, ela esclarece da maneira clara, ela não faz aquela confusão, ela entende que tem essa maleabilidade, então, ela não tem aquelas regras absolutas que às vezes a gente vem enterrando até a própria casa espírita, por exemplo, a pessoa é um médium já formado, um médium já com qualidades que já vinha trabalhando em outras casas, mas ele chega em uma casa espírita nova, não, você tem que fazer o estudo completo antes de entrar na mediunidade. Bom, está correta essa orientação, mas será que é para usar sempre? Será que aquele cara, realmente, que a gente vê que é preparado, que a gente conhece, liga lá para a casa espírita, dão as melhores referências, ele não vai poder colaborar como já colaborava na hora da mediunidade? Então, é para nos mostrar a não ficarmos tão bitolados nas coisas. Essa simplicidade é também isso. E não é ser simplório, não é necessariamente andar com a roupa amarrotada, o cabelo desgrenhado, não, isso é assinado de desleixo, não é? Desleixo, a pessoa, bom, então, ela pode estar passando por uma necessidade muito grande, material, aí tudo bem. Mas, em regra, às vezes, a gente vai ver pessoas que vestem de maneira muito simples, muito simplória, mas que, na verdade, têm orgulho nas estrelas, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, está certo? Então, a gente tem que analisar de maneira mais profunda e não só a aparência. Então, é a simplicidade das crianças, a pureza das crianças, a simplicidade, sinceridade, diferente da hipocrisia. Hipocrisia significa fingimento, é a mesma palavra que é utilizada para criar, a palavra ator, é a pessoa que está representando, que está fazendo de conta que é bonzinho, mas não é. É enganação, é mandibulação, etc. No Livração e Reação, a gente aprende com o instrutor Silas, da obra de André Luiz, da FEB, é que os espíritos têm um desejo central. Nós temos um desejo central, ou seja, uma tentação central. Então, uns é a cobiça, outros é a inveja, outros é a maledicência, outros é a sexolatria. A gente tem uma coisa que nos mobiliza mais do que as outras e os espíritos obsessores nos influenciam naquele tipo de pensamento. Então, é importante a gente ver na pureza do coração também analisar qual é o nosso desejo central. Está joia? E no item prece por pensamentos, adultério, vamos ler aqui o que Jesus nos traz. aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. É como Haroldo traduz. Então, deixa claro que é para desejar a mulher. Está certo? Vamos analisar. Do mesmo modo, essa palavra adultério, ela é utilizada em outras passagens, como Kardec nos mostra do arrancar o olho, não é? De maneira simbólica. Ele também fala, foi dito, quem repudia a sua mulher é delicata de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia a sua mulher exceto em razão de infidelidade a faz adulterar. Então, vejam que a palavra adultério, ela tem vários significados na Bíblia. E quem se casa com a repudiada comete adultério, ou seja, só de você casar com uma mulher separada. Você está cometendo adultério, veja que não faz muito sentido para a gente. Então, Kardec vai dizer que a palavra adultério não deve ser absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, no sentido mais geral, mais amplo. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como, por exemplo, nessa passagem que ele vai falar da geração, a raça adulta e pecadora. Veja, não está sendo nada meigo aqui, não tem nada de meigo rabido da galéia, está chamando a raça de adulta e pecadora, falando de maneira muito dura para o público. E Kardec complementa dizendo que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quer dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, para ter uma pessoa realmente pura de coração, tem que ser um espírito puro. A gente ainda está muito longe disso, está certo? A gente tem que ter essa consciência. E adultério na Bíblia significa muitas coisas, inclusive, por exemplo, a relação do homem com Deus é comparada a um casamento. Então, toda vez que o povo judeu estava se afastando da aliança com Deus, tem até a palavra aliança, dessa fidelidade a Deus, eles eram chamados de adúlteros pelos profetas, inclusive por Jesus. Então, Kardec também nos esclarece muito bem. Kardec foi o maior intérprete do Evangelho de Jesus e sobretudo as partes mais importantes que ele vai focar. Então, vamos ver pecados por pensamento. A gente pode fazer uma análise aqui. Bom, a gente tem quatro tipos de conduta. A gente pensar no mal e fazer e continuar a fazer o mal ou a gente pode pensar no mal e fazer mas se arrepender e parar de fazer o mal. Já está melhorzinho um pouco, não é? Fez, mas se arrependeu e parou. Ou a gente pode pensar no mal mas não fazer ou a gente pode nem sequer pensar no mal. Então, vejam que é uma escala, é um processo, cada isso depende da evolução do espírito e quando Jesus se refere àquela mulher é importante a gente fazer uma análise assim mais do dia a dia. Por exemplo, a gente olhar uma moça bonita e infelizmente hoje a gente tem as meninas praticamente desnudas, não é? De biquínis ou de trajes muito sumários, de roupas transparentes. Então, é natural ou então os homens também sem camisa, tem novela que os homens tudo sem camisa, já viram isso? Tem umas novelas que era assim, os homens tudo sem camisa. Então, assim, as mulheres vendo aqueles homens másculos fortes, bonitos, sentirem a atração física é algo natural, pessoal. Porque isso está no nosso instinto de conservação, nós estamos encarnados, nós estamos no corpo que produz muitos hormônios e esses hormônios nos estimulam para a sexualidade. Então, sentir atração é natural e não tem nenhum problema. Agora, uma coisa é você sentir atração por aquela mulher, outra coisa é você planejar trair a sua esposa, o seu marido com aquela pessoa ou trair o marido ou esposa dela. está certo? Então, uma coisa é você sentir atração, poxa, é bonito, bacana, legal. Outra coisa, não, é bonito, rapaz, eu vou fazer, eu vou dar um jeito de dar em cima dessa mulher para conquistá-la, aí você está pecando, está joia? Então, uma coisa é você achar bonito, outra coisa é você partir para agir com a ação no mal, você planejar o mal, pelo menos, pensar nesse mal, está bom? Nazarina, como é que a gente faz para ter um pensamento mais puro? Bom, para um pensamento mais puro, temos que buscar mais conhecimentos seguros, verdadeiros, então, estudemos Allan Kardec, porque com a doutrina espírita a gente vai ter um conhecimento mais sólido, seguro, vamos entender direitinho em detalhes o Evangelho de Jesus e vamos poder começar a purificar o nosso pensamento a partir da introjeção daquelas condutas. E o que é o bem e o que é o mal? Vocês sabem o que é o bem? O que é o mal? Quem não está dormindo ainda, responde para mim. O que é? Vejam que Kardec perguntou isso no livro dos Espíritos, vamos ver lá no item o bem e o mal, questão 629, lá naquela parte terceira das leis morais, que é a melhor parte do livro dos Espíritos, não percam, leiam o livro dos Espíritos inteiro, mas essa terceira parte é a mais importante. 629, que definição se pode dar da moral? Resposta, a moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Tá? Entenderam então o que é o bem? É tudo que está conforme a lei de Deus, o que é o mal? Tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta, nas 630. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. E uma questão muito importante, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a lei de Deus não está propriamente na Bíblia, na Torá, no Bhagavad Gita, no livro tibetano dos mortos, no Corão, não, são obras respeitabilíssimas, mas a lei de Deus está na nossa consciência, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, conquistando mais conhecimentos, evoluindo espiritualmente, intelectualmente, a lei de Deus vai se tornando mais ampla e mais clara para nós, está certo? Então, por exemplo, um selvagem que mata o seu semelhante da outra tribo e se alimenta de sua carne, por exemplo, é de uma tribo canibal, ele não realiza o mesmo crime que um homem ilustre, conhecido, racionalizado, um homem já civilizado que assassina o seu semelhante. São coisas diferentes, porque aquele selvagem, o pai dele ensina que aquilo deu certo, o avô já ensinava isso, toda tribo faz aquilo, ele não faz, não fica nem com o sentimento de culpa de defender sua tribo, matar o inimigo e ainda comer as suas vísceras, o seu corpo. Então, Jesus ensina princípios que são superiores às leis, pois não induzem ao erro e à injustiça. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vão buscar o princípio, não a regra, se ele não tem que usar, sai até tal altura do joelho, não, pessoal, tem que ter o princípio, não a regra, porque vai ter momentos que você vai utilizar o princípio, que é a maneira mais correta. Por exemplo, a lei é não roubar, mas você está com o seu filho, seu filho tendo uma convulsão, você precisa muito ir para o hospital, você está sozinho, não tem Uber, não tem nada, tem um carro ali com a chave dentro, com o carro aberto, você não vai pegar o carro e vai salvar seu filho? Vai, você deixa um bilhetinho lá, eu volto daqui a pouco, estou com o seu carro, vou devolver e vou ressarcir a gasolina do que for e vamos para o hospital. Então, a regra está certa, mas a regra não funciona sempre, não é? Porque ali é chamado o estado de necessidade previsto no direito penal, quem precisar pode fazer, que é o estado de necessidade. E o que é o pecado? Então, onde é que vem a palavra pecado? Vocês sabem, é importante conhecer a etimologia das palavras, de onde elas vêm, conhecer a história delas, tá? Bom, em grego, ela é chamada de amartia, amartia significa errar o alvo, como se fosse um tiro ao alvo, não é? Então, pecado significa errar o alvo, quando se tenta acertar. Então, não se condene, não se compare com os outros, se estude, se aceite, como você é, se conheça e se aprimore, não vamos se acomodar também não, tá joia? Então, vamos agora para o item verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aí, vamos ler o comentário de Kardec, que é perfeito, não é? Que eles estavam brigando lá por causa dos discípulos de Jesus que não tinham lavado as mãos. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência, faziam confusão. A substância, muito simples, olha, tinha que ser simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, não é? Do formalismo. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores, que é o que eles faziam, os fariseus, os doutores da lei, do que se reformar moralmente, que é o correto, lavar as mãos, do que expurgar o coração, purificar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, acreditando que estava quite com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a gente vê isso, em várias igrejas cristãs, a exemplo do antigo judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores, do que pelas da moral. Então, às vezes, pelos sacramentos, não tem que batizar para se salvar, tem isso aí, não, não é? Então, eles ficam, apegam mais às formas, à ritualística, à liturgia, não tem que celebrar uma missa. Como é que tem que ser a missa? Então, a missa tem que ser desse jeito. Então, é uma crítica que a gente faz, mas é no sentido de ajudá-los, não é querendo prejudicar esses nossos irmãos, pelo contrário, pelos frutos que conhecem a árvore. Os frutos deles são muito bons, mas poderiam ser melhores se eles focassem mais na reforma moral e não nas práticas exteriores. Está certo? Ou então, lá nos nossos irmãos protestantes, ou pentecostais, não, tem que se batizar, tem que aceitar Jesus, tem que ser mergulhado na água, senão não vai para o reino dos céus. Aí, me dê licença de não concordar e de convidá-los a fazer o verdadeiro arrependimento que João Batista falava, a palavra em grego é metanoia, metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, é mudança de pensamentos, é purificação dos pensamentos. Está joia? Metanoia. Essas adições, esses acréscimos, feitas pelos homens da lei de Deus, olha aí, que Jesus alude, que ele faz referência quando diz, arrancada será toda planta que meu pai celesteou, não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, se a gente não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julga e poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as que em a forma sobreleva, é mais importante do que o fundo. Está mais preocupado com o formalismo do que o conteúdo, do que com a essência do ensinamento. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos. A gente está vendo isso, inclusive nos dias de hoje. Não, porém, homens e mulheres de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a pureza do coração. Então é o capítulo 8, e tem 10 do Evangelho, da Federação Brasileira. Bom, como é que era no judaísmo? Para as pessoas serem consideradas justas, eles tinham que cumprir 613 mandamentos de práticas exteriores. Então é rituais de purificação, rituais de sacrifício de animais, mais de 100 daqueles mandamentos, é só sobre sacrifício de animais, com uma série de detalhes, uma série de restrições, tá? Rituais de purificação, de sacrifício, e cultos exteriores, enquanto a gente aprende que o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 3, quando Jesus explica a um sacerdote, a Anã, como é que é o reino de Deus. Ele dá uma lição belíssima, vale a pena vocês conhecerem. Boa Nova por Chico Xavier, de Humberto de Campos. Preconceitos, sistemas preconcebidos, atavismos, crenças equivocadas, que são purificados através da reencarnação. Então a reencarnação também nos ajuda a purificar o nosso pensamento, não é verdade? A gente avança em cada reencarnação, mudando, esquecendo aquelas bobagens que a gente aprendeu às vezes nas religiões de práticas exteriores e vamos tendo novas oportunidades. E no movimento espírita, inclusive, nós perdemos tempo e provocamos a divisão entre nós por causa de polêmicas, estéreis, discussões que não tem fundamento nenhum, nem fruto nenhum, inúteis, coisas de menor importância. Então o povo fica brigando, por exemplo, se Chico era a reencarnação de Kardec, se não era. Está certo, estudem, analisem, mas não precisa ficar brigando, atacando uns aos outros por causa disso, e outras questões que acontecem no movimento espírita. Então vamos lá, pureza de coração. E aí a gente tem que lembrar também daquela passagem que está em Mateus 7,3. Por que vês tu, pois o argueiro no olho do teu irmão? O argueiro é cisco, tá? O farpa, irmão, e não vês a trave no teu olho. E ele nessa outra passagem, Mateus 6,22, vai dizer, os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, forem sinceros, tem algumas traduções assim também, teu corpo será pleno de luz, porém, se teus olhos forem maus, maldosos, todo teu corpo estará em absoluta escravidão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Então Jesus está falando da bondade que a gente tem no olhar ou da maldade. Então, as pessoas boas, normalmente, elas só veem a bondade nos outros, são ingênuos, não é verdade? Ingenuidade é uma virtude, não fiquem preocupados não. Agora Jesus fala, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, não é? Então vejam que Jesus viu qualidades boas até numa serpente, um animal que todo mundo detesta, todo mundo morre de medo de cobra, com raríssimas exceções, não é? E aí o que é que ele faz? Ele pega um animal detestável para elogiar, porque a gente só vê o defeito do nosso irmão e ele quer mostrar que todo mundo tem uma coisa boa. Então, Hermínio Miranda, no livro O Evangelho, O Gnóstico de Tomé, ele vai dizer que as cobras, se não fosse o seu veneno e muitas cobras não têm veneno, como elas não têm membros, elas não têm braços, não têm pernas, elas se locomovem com muita dificuldade, elas se arrastam pelo solo. Então, elas estão em desvantagem com aqueles animais que têm membros. Então, ele fala que elas são muito cautelosas, elas são extremamente prudentes, elas calculam muito bem cada movimento para não serem atacadas, porque se ela tiver que fugir, ela talvez não seja tão rápida. Então, vejam que Jesus consegue ver qualidade numa serpente e a gente só enxerga o defeito do nosso irmão, não é curioso? A gente é assim. Vamos começar a ver a bondade nos outros, porque quando a gente desenvolve a bondade em nós, a gente enxerga mais a bondade dos outros. Quando a gente é muito ruim ainda, a gente vê a maldade no coração do nosso irmão. Então, se você está vendo muita maldade no seu irmão, cuidado, que esse é sinal que você ainda não está bem, não, tá? Mas é bom analisar, conhecer, mas enxergar a maldade ali como estágio transitório que vai passar, que a gente vai avançar e assim por diante. Bom, como é que eles verão a Deus? Está lá dizendo que eles verão a Deus? Bom, a gente não vê ainda, é um futuro, não é? Para ver, é necessário se aproximar. Para ver, é necessário ter uma visão limpa. Para ver o que é bom, é necessário enxergar o bem. Então, para se aproximar de Deus, como é que a gente faz para se aproximar de Deus? Se purificando, tornando um espírito puro. Quando a gente for um espírito puro, a gente vai compreender perfeitamente o nosso Criador, que hoje a gente ainda tem alguma dificuldade de compreendê-lo muito bem, não é? Então, para limpar também o nosso pensamento, a gente tem que praticar o autoconhecimento que estava no Templo de Delfos, 650 anos antes de Jesus. Ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. A gente tem a questão 919, que fala da importância do autoconhecimento, Santo Agostinho nos ensina, e tem um episódio muito interessante, a gente já está concluindo, para a gente ver o que é uma pessoa pura de coração. tem um episódio com Chico Xavier, Chico Xavier estava na sua casa e uma pessoa querendo constrangê-lo, querendo incomodá-lo, pegou, ele estava sentado, pegou uma revista dessas mulheres nuas, que dizem que são revistas masculinas, não são revistas masculinas, são revistas pornográficas, aí pegou aquela revista e colocou aberta numa página que havia uma moça completamente sem roupa na frente de Chico Xavier. E o que é que Chico fez? Com muita tranquilidade, ficou ali, folheando a revista, admirado, admirado, e aí quando ele terminou, ele fechou a revista e devolveu, é meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha, o que é uma pessoa pura, tudo que Deus faz é lindo, Chico via bondade em toda parte, beleza em toda a criação. E é diferente, se fosse a gente não, que é isso rapaz, eu sou o palestrante do Gefram, não é? Tira esse negócio aqui de mim, ou então ia ficar louco querendo ver as moças, mas onde é que você vai botar? Que eu quero ver depois, né? Então vejam como a gente não é puro de coração, a gente é puritano, que é diferente, puro de coração é diferente de puritano, que é quem fica controlando a vida dos outros, está certo? e a gente conclui recordando-nos Jesus quando ele nos ensina, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, amados, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, ele nos esclarece que há mais alegria no reino dos céus, quando ovelha desgarrada retorna ao rebanho, do que quando chegam noventa e nove justos, falam-nos daquela recompensa do centro, não é? eu vou pular que é muito comprida, em Marcos 10, 29 a 30, não está escrito vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós, na verdade, na verdade, vos digo que aquele quem crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, né? faremos coisas maiores do que Jesus e ele conclui dizendo vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilha a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E Casimiro nos convida a analisar aquelas três virtudes que Paulo nos ensina na carta aos Coríntios que fala da caridade, é o hino à caridade e ele vai falar dessas três virtudes comparando-as, falando da supremacia da caridade no livro Parnasso de Alentúmbulo. A fé é a força potente que desponta na alma crente elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, a alva estrela resplendente que ilumina os corações, que conduz as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar clara e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refugente e peregrino que rompe trazendo a luz. A caridade é a personificação, é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora na dentana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora por a bênção redentora do Senhor Onipotente. Então a gente devolve a palavra ao nosso querido amigo, deixe aqui o nosso contato, aqui o canalzinho do Youtube, se quiserem procurar depois é só procurar o canal Nazareno Feitosa e como também as palestras a gente coloca também no Facebook nessa página Nazareno Feitosa Postou Espírita como a gente está transmitindo ao vivo agora para os companheiros da internet, tá bom? Tchau. Tchau.